A CIDADE NO BRASIL 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 E viva São João! E viva São João! E viva São João! Mais uma vez! E viva São João! E viva São João! Mais uma vez! Você disse, você não vem futuramente! Mais uma vez só exatamente! E viva São João! E viva São João! Mais uma vez! Bora, bora Vamos lá Vamos lá Vai se sacar Vai se sacar Vamos lá Atenção, Marília, preparar para o desfile da cama Não tem nada não, não erre mais Não erre mais não, preparar para o desfile da cama Atenção, passeio na cidade Vamos preparar para ficar de bem e ficar de mal De bem com eles, de mal com eles Bom dia Caralhante Olha o que a gente está fazendo Olha Caralhante Caralhante Olha o doido 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 Amassou tudo a garrafa Não, nunca passei Nem rei Nem rei Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, ai Não, não Agora Forra 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 Quando A CIDADE NO BRASIL 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 EMPREMEM E Através de informações Fazer a prevenção desse tipo de trabalho Sugerir aos alunos Que é possível fazer a manutenção da família Com atividades Com atividades Dentro da própria comunidade Com a cultura de subsistência A cultura de trabalho personal e de outros Agora assistiremos TingAME Do que se 不em despol As regrasão, trabalha-tadas Que ativerem com a cultura Local pay�� Com o clube de trabalho��의 pensamento Estados E a cultura de subsistência Com a cultura de subsistência De escura O que o centralized de subsistência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL